A colmeia você já sabe, né? Tem várias saídas, só uma que vale. Olha a primeira. Não, olha aí. Hum, olha lá. Beleza. Ih, vai de cara. Ufa, deu uma cacetada no músculo meu. Olha aí, vai faturar, quer ver? Urra, não faturou nada, deu nada. Aí deu uma portada no meio da cara da... do petelho aí, que brincadeira, hein? É o popular labirinto, conhecido como domingo colmeia. Ih, ela tá legal. Tá bem, acha a porta certa. Ih, vai botar, vai botar. Ih, graxa nela. Cheia de graxa. É a garota cheia de graxa aqui no Domingão. Ela que vem, que passa, cheia de graxa. Em homenagem ao Tom Jobim, olha aí. Água nela. É a colmeia. Por enquanto, nenhum vencedor. Esse cara é maguinho, meu. Se for de perfil, ninguém vê. Olha lá. Olha lá. Passou. Ih, passou. Olha lá. Dançou. Esse também, graxa nele. Dá uma engraxada nele. Muita graxa. Até agora, ninguém faturou colmeia. Tome água. Opa. Opa. O guerreiro. Opa, o guerreiro. Atenção. Sempre no mesmo lado também isso aqui. Não muda nunca, viu? Olha lá. Olha lá. Urra, que rapidinho. Olha lá. Oh. Dançou. Urra. Quase. Mais um que vai tomar uma graxa. Por esse cara longe, parece o Roger do Ultra. O outro parece o Léo Jaime. O Léo Jaime está menos sumido. A vida mansa ali. A mão é baque. Até subir. Oh, louco. Mãe de quem? Oh, louco. Mais um. Olha a calmeia. Ih, vai direto esse. Ih, olha lá. Oh, louco. Urra, fui direto para a água. Quase que fatura esse aí, hein? Mais uma mulher. Sempre sai desse lado. Tem que fugir do monstro. Urra, foi direto na mão do monstro. Olha, 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 olha. Tome graxa. Olha. Água nela. Olimpíadas do Faustão. O importante é ser engraxado aqui. Ser muito engraxado participar. É um louco, bicho. Olha que rápido. Urra, fui direto na mão do roteiro. Uh, tudo, velho. Quase que ele se livra. Maradão, puxar. Labirinto. Urra, lá. Onde vai, lá? Aí, é o vencedor. Tem que ser muito rápido. Esse é o popular coelho. Mário Luiz Valesa. Ganha um caiaque, é isso? Um furo. Portanto, agora vem aí a ponte.